A nossa equipe de reportagem encontra-se na fábrica da Predileta Estamos devidamente trajados para podermos estar na linha de produção aqui da fábrica E quem está aqui com a gente é o seu Antônio Tadiotti e a Val do Jardim Santa Marta Semana passada a promoção Predileta bate a sua porta Foi até a casa da Valdinice Martins, a Val, junto com o Sr. Antônio Tadiotti E ele prometeu que ela iria conhecer a fábrica Promessa feita, promessa cumprida, Sr. Tadiotti Exatamente, estamos aqui para cumprir o convite Não foi bem uma promessa, mas um convite E que a Val, imediatamente, ela aceitou, ficou contente Então nós estamos fazendo as vezes aqui, mostrando para ela Que o produto que ela consome e está consumindo, como que é feito Então é que ela vai ter uma ideia hoje, bem generalizada De como é feito um produto Predileta Vai conhecer aqui a linha de produção, né? Com uma tecnologia de primeiro mundo, uma estrutura de primeiro mundo, né? Como vocês estão podendo ver nas imagens, né? Tudo muito organizado, né, Sr. Antônio? Não, perfeito! A gente prima muito pela qualidade do produto Então, o que você vê aqui é a limpeza, a higiene O pessoal todo uniformizado, limpo Então, e feito com amor Que é o mais importante É o mais importante Às vezes O pessoal fala Como que é feito com amor? Eu falo Eu fico lá na linha Hora que sai em caixota A gente dá um beijinho na mulher Porque só trabalha a mulher daqui, quase, né? É verdade E, Sr. Antônio Como que foi a experiência de acompanhar nossa equipe de reportagem E ir até a casa das pessoas Através da campanha Predileta Bate a Sua Porta? Olha, pra mim Foi, assim, um momento muito especial Porque só de ver a alegria da pessoa E receber um prêmio É fantástico, né? A Val Nossa Ela pegava na minha mão Ela tremia de emoção Então, você vê a emoção nas pessoas E eu, de contrapartida A minha emoção De chegar Primeira casa que você bate A pessoa vem E te traz um produto seu Então, isso é muito importante E pro ego da gente, né? Isso fortalece E a gente vê que nossa indústria realmente Está na maioria dos lares dos brasileiros E incluindo os brasileiros matonenses, né? Então Legal Vamos falar agora um pouquinho, Caval Val, como que você se sentiu logo cedo Recebendo uma cesta maravilhosa Que é a cesta da Predileta? Ah, foi uma surpresa pra mim Eu não estava esperando realmente É, fiquei surpresa Muito surpresa E feliz, né? Lógico Imaginava que comprando os produtos Predileta Você ia ter uma recompensa dessa um dia? Nunca Eu vi a reportagem e tudo Mas nunca achei que fosse na minha porta Nunca pensei E você ainda ganhou um convite todo Especial do seu Antônio Tadiotti De vir conhecer a produção da Predileta Como tudo é feito Isso é muito legal Você foi privilegiada Com certeza Eu fui muito bem recebida Nossa Seu Antônio é muito simpático Né, seu Antônio? Foi muito bom E está sendo muito bom Gostou do passeio? Adorei Muito bom E ela aproveitou da simpatia Já me deu três abraços hoje Ah, é bom Quando a pessoa é legal Simpática A gente tem que demonstrar carinho também Né, Val? Verdade Verdade Ele é muito simpático mesmo E obrigado a vocês Da TVM Por estar aí acompanhando E mostrando aqui Para a nossa comunidade O que nós somos E o que nós prometemos Nós cumprimos Então, obrigado a vocês Por toda essa cobertura Pelo papel seus De informação Na nossa cidade